Fala galera, ligada no nosso canal, o Santos tem reforço, mas a princípio ele chega para o time sub-23. Galera, se inscreva no canal, é muito importante para a sequência do nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeos novos, e temos vídeos novos todos os dias, e você também pode participar de um grupo de WhatsApp junto comigo. É só se inscrever na categoria Gol de Ouro, você vai ser membro do canal. Temos duas categorias, Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives, e na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. Galerinha, o Santos confirmou hoje a contratação do meio atacante venezuelano Matias Lacave. O jogador que tem passagens pelo sub-20 do Benfica e do Barcelona, e por lá não ficou, vem por empréstimo até 2022 e com prioridade de compra do alvinegro de Vila Belmiro. O jogador é considerado uma das grandes revelações do futebol venezuelano. O Santos já informou que o atleta chega nessas condições através do seu site oficial na tarde desta terça-feira. O jogador já era trabalhado para desembarcar em Vila Belmiro há algum tempo, mas em razão de alguns empecilhos no contrato, não fez com que essa contratação fosse confirmada em algumas semanas anteriores. O jogador, repito, chega por enquanto para reforçar o time comandado pelo técnico Thiago, que substituiu o Edson Choube, o Edinho, filho do Pelé, que comanda o Sub-23, que vai disputar a Copa Paulista. Dependendo do seu aproveitamento, vai para o time principal. Galerinha, se gostou do vídeo, dá um like aí, pô, para a gente ganhar um engajamento legal. Se inscreva no canal se ainda não fez, é muito importante. E você pode tornar-se membro na categoria Gol de Ouro e participar de um grupo de WhatsApp junto comigo. Valeu! E aí